Olá, sou o professor Rubens Yoshida, investidor, empreendedor e especializado em marketing digital. Um aluno outro dia me perguntou como eu faço para vender mais. Ele precisa ter um e-commerce, se você não tem um e-commerce, precisa criar um. Criar e-commerce não é barato, ele é caro e demanda um tempo e uma atenção para você poder configurar um site que faça e-commerce. A minha dica, corra para o Smart Place. Quem são os Smart Place? São aqueles portais na qual você pode colocar um produto seu, ou dois, ou a sua loja. E você vende em nome desses portais. Os mais famosos são o Mercado Livre, Magazine Luiza com a Magalu e a própria Amazon aqui no Brasil está abrindo essa possibilidade de você colocar a sua loja lá. Ah, mas a minha marca fica visível? A sua marca não fica oculto, mas também não fica visível. Você está vendendo em nome da Magalu, você está vendendo em nome da Amazon. Mas a possibilidade é que você não precisa investir altos números, fazer um grande investimento em comunicação, porque esse pessoal já sim ou fez. E aí você pode vender sua camiseta, você pode vender um produto, pode vender o que você fabrica, o que você compra, o que você distribui. E isso é a melhor dica. Nós estamos falando hoje de um mercado de pouco mais de 214 bilhões de reais. Foi o que faturou o e-commerce brasileiro no ano passado. Nós somos o maior mercado na América Latina em termos de compras digitais. Porém, nós não temos a maturidade que alguns outros mercados, por exemplo, como a China. Na China, o faturamento do e-commerce corresponde a 20% do total do varejo. No Brasil, o e-commerce corresponde a 3% do total do varejo. Nós vamos crescer. Se nós vamos crescer, você não quer fazer parte desse mercado, então corra, comece a pesquisar, faça um planejamento. Se você gostou dessa dica e desse conteúdo, dá um like aí, ative o seu sininho, segue a gente e acesse o link. Até o próximo vídeo. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPONet. Democratizando a LGPD. ENSA. Escolha sempre o melhor. Escolha viver bem. Telecontrol. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Grupo PPA. Novos tempos para um novo mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com sua empresa sempre. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. C&M Seguros. Seguros só com corretor de seguros. Assim. Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierut Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Sunline. Para você ficar online. Ruperley Rocha Contábil. Média Bis. O seu negócio na internet. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Pousada da Cachoeira. O melhor refúgio em meio à natureza do interior de São Paulo. Gold Service. Prestador de serviços. Impacta. Tradição na formação de pessoas e empresas. O melhor refúgio em meio à natureza do interior de São Paulo.